Oi meu povo, minha povo, tudo bem? Bem-vindos a mais um dos vídeos do canal. Nesse vídeo do canal o tema vai ser bem diferente, meninas. Então, antes de tudo, não se esqueça de se inscrever no canal, de ativar o sininho e dar o like. Like, 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 please, e comentar, né gente? Nunca peço pra comentar, mas comentem, comentem, comentem. Então, assim, o tema de hoje é nada mais. Eu não sei por que eu fico falando o tema de hoje, porque o tema tá aqui, né? No vídeo, o título do vídeo tá ali, né? Vocês estão lendo, vocês recebem notificação, espero que vocês estejam recebendo. E tá like. Eu vou continuar falando, mas, gente, eu nunca parei pra pensar nisso, mas, ok, né? Então, o tema de hoje é nada mais, nada menos do que como cobrir olheiras. Eu acho, muitas pessoas têm as orelhas, orelhas, olheiras, esverdeadas, que nem as minhas, ó. Minhas são bem verdes, né? Pra combinar com os olhos, né? Porque só pode. Tem gente que tem a olheira mais puxada pro roxo, pro amarelo, marrom e assim vai. E tem gente que tem as olheiras fundas, profundas. É complicadinho, é, mas não é um bicho de sete cabeças. Então, fiquem tranquilas, porque isso é fácil de se resolver. Então, vamos começar o vídeo de hoje, o vídeo top, vídeo perfeito. Cobrindo nossas olheirinhas, né, meninas? Que a gente tem que fazer isso, né, meninas? Então, vamos lá. Então, pra começar com isso tudo, vou fazer metade do meu rosto com as olheiras mais pro verde, metade do meu rosto com as olheiras mais pro roxo, como se estivessem roxas, tá? Dá um detalhezinho aí. Finge que minha olheira tá puxada pro roxo, tá bom, gente? Finge que ela tá roxa, não verde. Só finge. Então, vamos lá. É só pra ter a demonstração mesmo pra vocês. Não tem como eu fazer de todas. Mas, essas são as principais. Então, pra começar isso, primeiro de tudo, vamos começar com a olheira exerdeada. Vamos pegar um batom mesmo, na cor avermelhada. Vamos pegar a espondinha e dar leves batidinhas, deixando o mais suave possível. Por que o vermelho? Por que o vermelho? O vermelho é a cor complementar do verde. Lembrando que estudar cores complementares é algo muito extenso. Vamos pegar o corretivo, que é de cobertura média alta. E vamos passar por todo o avermelhado, cobrindo tudo. Por que esse corretivo? Porque além de cobrir o avermelhado, ele também ajuda na profundidade da olheira. Vamos pegar a espondinha e também dar leves batidinhas. Sempre tomando muito cuidado para não acabar tirando o corretivo. Passe por todo avermelhado, hein? Não tenha dó. Agora, vou fazer uma demonstração para vocês. Como assim? Vou pegar a base e passar no osso para mostrar para vocês como cobriu muito bem a olheira. Lembrando, a cor complementar do verde é o vermelho. As cores complementares é algo que é muito extenso. Agora, no outro lado, vamos fazer a mesma coisa. Só que com o corretivo amarelo, porque a cor complementar do roxo é o amarelo. Passe sem dó. Passe por toda a olheira. Agora, vamos pegar a esponja e dar leves batidinhas. Não retire o corretivo. Tome muito cuidado. Vamos pegar o corretivo líquido, que também é de cobertura média alta, e passar. Para cobrir todo o amarelado e também ajudar na profundidade da olheira. Vamos pegar a esponja e dar leves batidinhas, sem retirar o corretivo. Vamos passar a base para demonstrar como cobriu toda a olheira. Então, é isso. Agora, suas olheiras estão perfeitas. Bom, gente, esse foi o vídeo de hoje, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Como cobrir as olheiras. Eu só quis mostrar mesmo como cobrir as olheiras. Por isso que eu estou meio assim. Ah. Então, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Então, não se esqueça de se inscrever no canal, de ativar o sininho e dar o like. Aquele like top, 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 top. E compartilhar com a família toda, hein? Então, é isso. Um beijão e tchau, tchau. Um beijão e tchau, tchau.